É o som, se você usar o vibrato, esse vibrato é um som mais superficial Se você tiver som demais e usar um braço pequeno Então, o seu som tem que combinar com o seu vibrato Então, o seu vibrato é para quem tem esse som aqui Tem que ter mais um instinto dentro E o arco, assim, é como se fosse nesse fôlego Se você usa um pouco do arco, fica na ponta, no meio Vejo que isso é uma coisa muito comum, isso é pra todo mundo Fica só por aqui, assim Então, é sempre como se você falasse com um pouco de fôlego É como se você subisse, assim, uma ladeira E aí você estivesse meio cansado e começasse a falar Você não vai chegar, você não vai nem terminar uma frase Você já vai desperder, você vai estar cansado Você tem que ter fôlego, você tem que calma, você tem que usar o arco todo Só por aqui, você tem que começar o arco todo Abre a cabeça E sempre toca a perna com a perna com a perna lente Aperta o arco todo Aperta o arco todo Então, a vez que você tiver alguma coisa aqui, a terceira é uma nota longa, ou dois arcos para cima, você tem que ter uma oportunidade, uma oportunidade para você chegar no talão para você usar mais arcos, então, olha, pode ter uma oportunidade boa, né, dois arcos para cima, aqui também, tem que ter um jeito de chegar no talão, você tem uma nota longa aqui, uma nota longa, você tem que ter um jeito, não é assim, é, mi, fa, sol, bom, seu som aumentado, porque começou a crescer agora, né, então, é isso aí, agora, é, você precisa sempre direcionar, o negócio da música é, é, você sempre está direcionando, você sempre está indo para algum lugar, então, às vezes, a gente fica parado pensando, poxa, será que isso vai dar errado, será que aquilo vai dar certo, será que eu vou tocar afinado, a gente pensa muito em afinação, só que, será que é isso mesmo que a gente gostaria de pensar? O que você está pensando quando você toca em afinação e não errar? Eu gostei, muitas vezes, de vibrato e também muda de posição também, que é um negócio para você ver, porque é gravado isso. Mas se você pensar na direção da música, do hino, seja lá o que for, esses problemas de mudança de posição, o que você está pensando, eles já vão se resolver, ó. Se você pensar em chegar no É, Sol, Si, Sol, Ré, Doce, Lá, ele é o ápice da frase, se você pensa em chegar nele, se você fica com ele na cabeça, na mente, todos esses outros problemas seus vão se resolver. Se você tiver a sua cabeça no lugar certo, pensar em coisas certas, outras coisas certas vão acontecer. Uma coisa certa é puxar outra coisa certa. Se você pensar em coisa errada, de mudança de posição, será que vai cair afinado, já desafinou. Isso é um pensamento errado. E aí, um pensamento errado chama outro pensamento errado. Você pensou em desafinar, aí, de repente, outra coisa errada é chamada. Aí, você começa a tocar com um pouco som, aí, normalmente, você começa a tocar com um pouco som. Outra coisa errada é chamada. Você começa a usar cada vez menos vibrato. Uma coisa certa puxa, outra coisa certa. Pense na direção, na direção da frase, assim, qualquer coisa. se for melhor. Se for melhor. Se for melhor. Pense na direção. Porque aí, tudo que der de errado, que vai dar errado, se você encostar aqui, já está propenso a dar errado. O próprio é, você tem que partir do princípio. Já vai dar errado. Agora, a música, a frase, aonde você quer chegar com a ideia da música, isso tem que estar no lugar certo. Independente do que der errado. O que der errado. Tenta uma vez. Eu acho que uma coisa que eu me acrapalho também é a posição do polegar também. Eu acho que eu dou uma escapada aqui. Não sei se... Deixa eu ver. Pense na direção. É... Passa o mais tempo... Passa o mais tempo o volume... Eu vou criar um som quando nimmt. Então... Passa o mais tempo o tempo. Assim, sol, re, do se, re, do se, lá. Mas você está com o ré mais fraco, tá? Chega mais, chega mais, chega. Com mais som, com mais tubo, com mais vibrato, com mais som, mais tempo, com mais tubo. O ré é respirado. Deixa a música respirar. Música 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 Tem que pensar nesse movimento. Independente, vai com a esquerda. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é a música Obrigado.